Ela afunda um bag da brisa, ela vem falando ousadia Chamada de vídeo com a linda, mostrando sua nova marquinha Minha crush, maldita, morena, bendita Às vezes rola proposital, putaria Sinta a estroba, mesma a fita Só botada na maldita Sem se apegar, pra não dar problema Vai no talentinho, gigando sem pena Se nós tromba, mesma a fita Só botada na maldita Sem se apegar, pra não dar problema Vai no talentinho, gigando sem pena Vai no talentinho, gigando sem pena Wing te pega, é wing te pega Vai no talentinho, gigando morena Vai no talentinho, gigando morena Me viciei nessa morena cabulosa Uma setinha, o que ela faz com a sua chota Danadinha na pica, cê te rebola Safadinha, desce de calcinha, foca Na pica solta, na pica solta Desce, rebola, faz direitinho na piroca Desce, rebola, faz direitinho na piroca Desce, rebola, faz direitinho na piroca Eu é sem gozada, eu não te importo Pode fazer o que quiser por mim, tá tudo bem Pode mentir, me ilude que eu aguento também Depois não vem reclamar, se eu tiver parte Vou me arrumar aí da sua vida, eu tô saindo Tapa uma bala na boca da mina solteira que tá de marola Coisa mais pra frente, piquei saliente Do jeitinho que ela adora Foi do jeitinho que ela adora Tá com saudade de mim, vontade de dar minha pegada Puta me deixando louco e eu tô imaginando tu toda molhada Tá com saudade de mim, vontade de dar minha pegada Com o agimento baixinho, no sapatinho, na nota de nada Dá com saudade de mim, vontade de dar minha pegada Puta me deixando louco e eu tô imaginando tu toda molhada Dá com saudade de mim, vontade de dar minha pegada Com o agimento baixinho, no sapatinho, na nota de nada Dá com saudade de mim É mais uma do homem, é joga, dá, cê, 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 cê É mais f бог deástico que euaji, excesso? Com a mulherada Com meus aliados, só dá por grande E uma ciência de louco, o povo é quem conta E história pros outros, e fala bolso normal Dilata, ela faz plotiiii toxic,日本 viagença Pra taxas pretos chic, pra taxas preto ninja Amiga, cheirosão, ele passa na cintra No prédio, bico, vejo, derrubo o bebidão Azila, goste, boche, malote, ideia da hora pro tempo passar Passar milhão, demorados pro talar da red, sangue bom Sem correrão no bolso, mas com aquele sorrisão Let's go, o time anda pra frente Fui no viúto, troquei minhas net Uns acham que a vida mudou de repente Lancei no meu braço, é do 4M Tem crush pras beats, tem valeu no game, oh Safareira tá bem, eu liguei pra frente Luvinha sempre com tu dente, musica, pro clima ficar diferente De relaxar, casa que era bad jam Money pra ficar ricos, em bom jazz que quer de novo Os bares dos 4M Tem musica, pro clima ficar diferente De relaxar, casa que era bad jam Money pra ficar ricos, em bom jazz que quer de novo Os bares dos 4M Vem de cá no JK, vou gastar de novo 40k no net, mais 40 do pescoço Nem vou falar desse bagulho, fica louco 4M na bala Elas vem jogar pra nós, gosta tudo que é perigo Sabem que nós tem a voz, que nós faz mais gostoso Que os boy, que os boy Não sei a voz Música, pro clima ficar diferente Relaxar, traz aquela Mary Jane Money pra ficar ricos, em bom jazz que quer de novo Os bares dos 4M Uma cor verdade, pra matar sua curiosidade Quando era a menorzinha de idade Era eu, o Kevin e o Pedrinho, não posso esquecer do Mano Tales Tem dinheiro, nós fazia o bar É, agora dos que não foram e aos e se foram Sempre deixaram saudades 4M segue seu ligado, inspirado no passado Sempre vamos ser lembrados Eu tô virado, já tô louco, só pensando no futuro Nós é pé no chão, nunca tamo em cima do muro Tô contente com o presente, com o tanto que faturo É, os moleque não andam mais louco Música, pro clima ficar diferente Relaxar, traz aquela Mary Jane Money pra ficar ricos, em bom jazz que quer de novo Os band dos 4M Música, pro clima ficar diferente Relaxar, traz até aqueles Mãe pra ficar ricos, em bom jazz que quer de novo Os band dos 4M Tô pela ZN na direção Uma loupeira é vivência com os 4M A voz de ensa do Money vai mostrar sua essência Muitos vão provar não ver quantas notas marca presença Faz muita mulheres que a música nós aumenta E na sequência, as tramas de Marihuana, Pé Arapa, incendi E energia virado, investindo nas empresas Que é o quanto a quebrada, e segue tênis anulada Música, pro clima ficar diferente Relaxar, traz aquela Mary Jane Money pra ficar ricos, em bom jazz que quer de novo Os band dos 4M Música, pro clima ficar diferente Relaxar, traz aquela Mary Jane Money pra ficar ricos, em bom jazz que quer de novo Os band dos 4M Eu nunca imaginei que os cara que eu sou fã Seriam meus amigos, o ciclo de amizade é outro Os da antiga eu levei pra vir trampa comigo Os 4M tão gigante até no mercado da ZOO Tá tudo lindo pra ricos Ganhando dinheiro, soltando a voz DJ, orelha da boy, mandando uns beat No nível feijóis Hoje é só na arma e os biso não Hoje ela se abre, me dizim Money, bacona, mulher e música É o que faz os moleques sorrerem Salve a Nizkeb aos 4M 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 A Nizkeb aos 4M A Nizkeb aos 4M Biquina de bichada sai da frente Quem tá postando aos 4M Música, pro clima ficar diferente Relaxar, traz aquela Mary Jane Money pra ficar ricos, em bom jazz que quer de novo Os band dos 4M Vem música, pro clima ficar diferente Relaxar, traz aquela Mary Jane Money pra ficar ricos, em bom jazz que quer de novo Os band dos 4M Se rindeu no chame, sabe que o porte é raro De um milhão de barrilhos, cara e baça não mais caro Punho de ilusão, que da fonte da mata sede Gente dominou, que faz a troca de delícia Vai ter o que quiser mulher, que fechar fechando Mas tu vi qual é que é, só presenciando Roupa na cara e o vento sopra no rosto Eu tô de quebrada, gostei contando aliviada na promo Música, pro clima ficar diferente Relaxar, traz aquela Mary Jane Money pra ficar ricos, em bom jazz que quer de novo O bond dos 4M Música, pro clima ficar diferente Relaxar, traz aquela Mary Jane Money pra ficar ricos, em bom jazz que quer de novo O bond dos 4M Música, money, mulher e marioana O diamante negro ressurgiu da lama Já pensei eu antes de levantar da cama E nessa morra, nós não tá só pela fama Aumenta o cachê, é a troca que não tá muito Faz o fechamento e vê quanto deu um louco Já foi deitada, tá em menos de 12 horas O ex, as bandidas tá querendo sentar muito Música, pro clima ficar diferente Relaxar, traz aquela Mary Jane Money pra ficar ricos, em bom jazz que quer de novo O bond dos 4M Música, pro clima ficar diferente Relaxar, traz aquela Mary Jane Money pra ficar ricos, em bom jazz que quer de novo O bond dos 4M Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega DJ Kinox Jornal do Jornal do Jornal do Jornal do